Galera, tranquilidade total, Ronada, bem, eu vou muito bem, obrigado e bem-vindos, amigos. Uh, começamos com o Maze, no jeito que eu gosto, caras. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez voltamos com o Pico de WF Isaac Raptors, jogando com o nosso trota sangue bom, Samson. Terceira tentativa de matar o Satan, o mundo não é mais... Ai, ai, o mundo não é mais o mesmo, cara. Tá muito, muito difícil. Eu acredito que... não sei, né? A sorte acabou. Esse é um ponto, cara. A minha sorte, ela tem uma quantidade limitada, assim. Então, se eu gastar muito dela, já era, no final das contas. Consigo matar esse cara? Consigo. Beleza. Então, os branquinhos desse aqui, que eles só morrem por último, né? Vocês já devem ter notado. Boa por bomba. Always, sempre um bom negócio. Lucky Foot, cara, Lucky Foot. Ele tem um ponto interessante, tá? A partir de agora eu começo a pegar as pílulas. As pílulas, elas podem me dar aí algum tipo de oportunidade que o jogo não tava me dando. Então, eu vou me apoiar bastante nelas. Chega aí, cara. Chega mais. Chega mais. É, é bem como eu queria não, mas tá bom. Vambora. Salinha de penitência aqui nesse andar... Talvez exista, mas... Talvez seja pra outros lados. Duas bombas, duas chaves. Em relação às chaves, eu tô bem tranquilo. Vamos lá, vamos lá. Uh, Duke of Flies. Abre na boquinha. Uh! Oh, my God. Caracas! Uma bomba simplesmente derrete o primeiro boss. Pô, velho aí. Colher de chá, hein, jogo? E aí, eu vou me apoiar logo. Ok. Tears up. Eu perco ali um pouco do shot speed, rapaz. Mas eu acredito que tá tudo certo. A vida é assim mesmo, né? Uma doideira. Nem sempre a gente tem aquilo que a gente quer. Às vezes a vida dá o que a gente precisa, né? Ah, vamos entrar? Excelente primeiro item. Excelente primeiro item. Olha, se eu fosse vocês, eu já deixava o like. Tô sentindo que essa run aqui tá... Ué! Tá prometendo, hein? Imunidade e explosões. Maravilhoso também. E 20% de chance de esquipar ou de me desviar, né? Ser um desviado dos tiros dos inimigos. Eu curto esse lance de desviar. É bom, é bom. Tem alguns itens que são bem legais, assim. Um corn head, por exemplo. Estava funcionando relativamente bem. Não posso levar dano, tá? Tem esse pequeno detalhe. Não posso levar dano nenhum. Não acho que tem caminho pra cá, mas eu vou... Oh, tinha! De qualquer forma, eu vou dar aquela explorada aqui na sala. Tentar me manter mais longe aqui dos inimigos. E o que eu tô pensando em fazer, galera, é retornar ali. Levar um dano extra pra eu conseguir aumentar um pouco o meu damage. Porque, por enquanto, tá embaçado, hein, velho? 4.70? Adivinhando aí do meu item? Vambora. Range do bonecão aqui é bem ruimzinho. Vou botar de brincar Nelson comigo, né, jogo? Range do boneco bem zoado, galera. Opa! O cara queicou na parede, ele voltou em mim embaçado, hein? Querendo me acertar de tabela, irmão. Tá doido? Tabelinha da sinuca, vocês curtem a sinuquinha? Fala pra mim. Curtam a sinuca, hein? Você foi de Goiânia e quiser jogar apostado? Pode jogar com qualquer outra pessoa. Comigo, não. Eu não aposto dinheiro, mas eu gosto bastante aí de jogar uma sinuca. Relativamente bom. Um dia... Um dia em algum encontro da vida aí, se você me ver, se eu te ver, a gente joga uma sinuquinha. Gosto bastante. E é doido isso da sinuca, né, cara? O ambiente sinuqueiro, ele é um ambiente... Rapaz... Oh my gosh, boys! Wonderful, wonderful. Quero tudo. Me dá tudo. Nossa, mas pensa num pacto vergonhoso, cara. Meu Deus do céu. Mas assim, deplorável, desgostoso, deslegante. Uma vergonha, cara. Uma vergonha. Ah, isso tá de boa. Vamos nessa, rapaz. Eu até poderia entrar aqui pra dar um bizu, galera, mas eu particularmente... Não sei se eu faço, não sei se eu não faço. Nossa, velho. Ah, e eu esqueci de pegar o coração branco. Puta, que vacilo. Deveria ter pego isso antes, né? Ah, acabei de levar o dano aqui. Eu não perdi o pacto ainda. Ou, na verdade, você nunca perde o pacto, né? Você reduz as suas chances. Pacto a zero não existe aqui dentro desse jogo. Que... Free to fly e feromônios. Beleza. Que 10 de dano tá bom. Que 10 de dano tá tranquilo. Se eu tivesse um HP extra, né? Eu poderia brincar ali mais vezes. Mas como eu esqueci de pegar o coração... Alzheimer, tá, gente? É TDAH isso aí. Talvez seja a sua idade, não sei. Tchariot. Boa carta. O melhor de tudo é que é uma boa carta. Mystery Egg. Não é ruim, mas de longe não é o melhor que a gente poderia ter. Ah, cara. Sonhei. Nos meus sonhos mais belos, ali tinha o Magic Mushroom. Bom, 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 bom. Falling. E agora? Dark Princess Crown é muito bom. Muito bom, de verdade. Segunda parte do gato. Que doideira. Que doideira, hein, velho. Segunda parte do gato. Interessante. Interessante. Ah, tá bom. Devil. Mas assim, ó. Strength, ele é melhor, tá? Mas eu vou fazer só pra eu poder sair com mais HP. Oh, gosh. Recuperi um pouco aqui da vida. O que que eu posso fazer, então? Posso vir aqui e simplesmente perder mais. Porque daí eu volto a ficar com os três corações. Eles estão entendendo a estratégia, né? Ah, cara. Oh, Jesus não gosta de mim, velho. O sangue tava embaixo da caixa. Droga. Droga, é o Brian. Oh, droga. Cara, eu tô virado no Jiraya pra poder fazer esse caminho pra esse boneco. Que já tem uma cota que eu tô tentando. Tá me dando urticária. Essa não... Cinco, por favor, joga. Essa sensação de não tá progredindo me mata. Fala todos os pickups e os trinkets no andar. É. Gilbert. Gilbert não é tão ruim assim, na verdade. Gilbert, by the way, é uma pílula boa, né? Jogo, vamos lá, cara. O que que a gente precisa... Ai, caracas. Eu preciso não escorregar na manteiga, né? Eu ia dizer que eu precisava... Sério. Ai, ai. Eu ia dizer que eu precisava entrar ali e perder um pouco do meu HP pra gente poder se fortalecer, né? Não precisou, não. O jogo... O jogo fez isso por mim. O que mais me irrita aqui nesse bonequinho, no... No bebezinho congelado, é que você entra na sala já chutando ele. Isso por si só não é ruim, tá? Isso foi até legal, até. Só que... Te prende, te trava, né? A dinâmica... Que picância, velho. Duas chaves pra poder chegar nesse cara. Mas não necessariamente ele vai me entregar o que eu preciso. E eu vou precisar entrar nessa sala, rapaziada. Definitivamente vou precisar entrar ali. Oh my gosh, boys! Oh my gosh! Ai, tô infartando. Meu Deus! Que jogo lindo, cara. Melhor jogo do mundo. Caracas! Surreal! Cabalístico! Maravilhoso! É disso aqui que eu tô falando, irmão. É disso aqui que eu tô falando. Que coisa linda de se ter. Não tô mudando de explosão, tá? Só lembrando isso aí. Ei? Ok, boys. Vamos ali dar um bisu. Não tenho medo, tá? De... De lutar a sala. Ai, eu vou e morro. Imagina, que terror. Não. Ou sim. Vamos lá. Eu vou gastar o que tem pra gastar aqui. Só pra eu poder garantir que eu vou me dar bem. Sweetlicious, man. Sweetlicious. E eu vou tentar, tentar me manter com o coração, tá? Porque daí o Dark Princess Crown, ele funciona super bem, assim. Ele proca. E ele me garante um tirzinho absurdo. Me garante um rangezinho. Nesse andar aqui a gente já vai ter pacto. O problema é que eu voltei pro meu damage original, né? É isso. Peguei um HP. Perdi um proczinho. Vou torcer aí pra me sair um... Ou quem sabe um arcade? Calus é da hora demais. Só que agora eu tô voando. Ai, ai. Nossa, a dorada já foi. Nossa, cadê você? A loja também, ela tá se fazendo interessante, hein? Tô com bastante grana. Talvez lá eu consiga aí um... Um familiar daqui a pouco. Champions Belt, alguma coisa assim. Eu acho que vale a pena voltar e tentar encontrar ela. Boss Rush. Pra mim agora, ele só vai funcionar... Oh, boa. Boss Rush agora. Dips 1, beleza. Ele só vai funcionar se eu conseguir roubá-lo, tá? Não preciso lutar ele. Vídeo passado a gente lutou. E foi terrível, né? Muito ruim mesmo, tá louco? Cara, 100 damage. Eu peguei 1 damage... Não, 2 damage até agora, né? 67% de chance de pacto para absolutamente nada. Sejam todos bem-vindos aí ao The Bind of Isaac. Dips Head. Brutal. Eu vou por esse caminho baixo direita. Cara, você é chato, hein, velho? Então toma aí, ó. Beleza na vida das pessoas. What? Oh, my gosh. Soul of Azazel. Lindo também. Ah, o Soul of Azazel, ele é bom pra usar no... No Boss Rush. Quem sabe eu não volto lá. Porque aí seriam dois itens, né? Eu vou comprar, porque eu já não tenho com o que mais gastar dinheiro. Quero, lógico. Não, esse é ruim. Senhor Jesus da Glória, me ajuda. Tão que explodir. Tão que explodir. Espeira fundo. Sem stress. Verdes Johnson, sem stress. Vamos nessa, rapaziada. Poison of Tears. Esse meu trinket aqui, ele é meio cansado, tá? Vou apertar a tabzinho, vocês dão uma olhada nele ali na tela. Ele tá escondido atrás da webcam. Bom, é isso. Não tem muito mais o que fazer. Eu devo tentar 100% chance de impacto. Agora, irmão. É agora. Pessoal, eu tenho que lembrar que eu não posso apertar a barra de espaço, né? Esse detalhe aí. Permite. É bom. 100% chance de impacto. DMG cansado, mas ok. Tô de gato. O melhor sustain das últimas runs. Dá pra brincar aqui. Eu quero ficar com o coração vermelho, boys. Esse é o grande objetivo, tá? Aqui apareceu... Gosto, mas hoje não, né, Faro? Tem como ficar com ele se eu vou manter aqui o diplópia. O diplópia. Carro. Ai, tristeza. Sala dourada, loja. Sem andar deu o que tinha que dar. Vamos embora. Ah, é uma envermelha. Que isso, cara? 16 minutos. Ah, puta. Cara, mas que isso, irmão? Mas por que, jogo? Por que você faz isso? Não, e nem caracas de jogo. Nem pra me dar o damagezinho aqui, né, velho? Nossa, mas quando tudo parece que vai dar certo. Vamos, bro. Bacana. Bacana. O que é que eu acabei de fazer? Usei o bagulho errado. Ah, não, mano. Eu já não tô me aguentando mais. Eu sou muito ruim. Beleza. Vamos lá. Vamos jogar de gato aqui. É isso. Eu vou lutar o boss rush porque... O desespero tá me fazendo chegar nisso, tá? Ó, a parte positiva é que eu tô com 6 de tears. Legal. Né? A parte negativa... É que miséria e help, né, cara? Pô, deveria... É. Eu deveria tá cuspindo laser nesses caras aqui agora. Vamos lá tentar preservar o máximo do meu sustenho aqui. Aproveitar bastante desse buraco aqui no meio. Ai. Cara, me bater é uma péssima ideia, viu? Na moral. E por que que eu usei aqui no tractor beam, né, velho? Porque eu sabia que era dois tiros garantidos. E... Não tô tendo muita oportunidade de arriscar aqui, como vocês tão vendo, né? Depender da sorte aqui pro titio tá se tornando algo arriscado, eu diria. Vou usando aqui do buraquinho. Só sei que me acertou. O que que me acertou? Só sei que me acertou. Eita, a música acumulada, que é ótimo. Dequei de super tank. não morreu o que morre aí cara o meu colega tios vergonhoso velho tios vergonhoso não item vergonhoso beleza mas tá bom melhor melhor do dia até então em melhor de muito tempo a dar para fazer a festa aqui Recalso Anciente. O Chariot. Eu tenho algumas instalações vermelhas, mas o Negodrama pode me ajudar. Boa! Blackheart. Cara, 8.19 tiros. Letralhador alemão aqui, hein, boys? Vai lá, Negodrama. Boa! A Manda de Stars. Não compensa pegar ela. No próximo andar eu posso utilizar direto e tal. Pô, 8 de tiros ficou bom, hein? Ficou ruim não, cara, isso aqui. Da hora. A pena que o jogo tá trolando com esses layouts, mas ainda assim, tudo numa boa. Caracas, Negodrama. Imagina se você me solta um inimigo. Caiu em cima de mim, cara. Oh, way. Não é, cara. Não é. Não é. Não é. Não é. Não, não é. Não é. Não é. Não é. Não é. Vai trabalhar? muito forte tá dropando muitos muitos corações muita chave também e eu vou confessar um negócio para vocês rapaziada pode acontecer mas o que que me acertou sério volta o vídeo aí e dá um abisuzinho only Molly que que foi isso cara a sala de novo a bola da Fortuna dependendo da hora ela pode ser até útil para ser sincero paus of Steel mais por fora o pacto 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 e deixe aí E aí E aí e é isso e eu vou embora sem o HP os marios sustenho todas as lãs eu tô morrendo por conta do sustenho é isso loucuras insanas vivendo perigosamente é o que me gerou duas derrotas seguidas né eu só queria saber o que que tinha me matado velho antes parece que eu fiquei me possesso e com esse tanto de tirs aqui rapaziada não necessariamente eu preciso de luck né para tá tá procando as coisas eu vou atirar tantas vezes que eventualmente vai acontecer acontecer e vai acontecer rápido não é o que é o melhor E aí E aí será que pode rolar um delírio Mega Satan já foi morto que pode rolar demais galera é o rush né não o boss rush só o rush vocês acham eu tô me sentindo relativamente conforto opa small rock jogo por favor por favor ok deu um damage um de damage nossa grosseria velho pô e aqui tem um coração negro em algum lugar tá lá grosseria um de dano você é louco oi que susto eu achei que ele ia e mais uma vez o jogo deu aquela pela indefinida por real e mais uma vez o jogo deu aquela trolada né em relação ao layout ou um corriqueiro já e aí e aí e aí e aí ae tá ai my bed da e esse charge aqui foi nice velho Se rolar um pacto pra gente Eu acho bem difícil de acontecer Temos chance de pegar coisas absurdas Nossa, eu queria demais pegar o The Pact The Mark, qualquer coisa nesse gênero aí já me ajudaria muito Bora Ai Por favor, por favor E agora? Eu vou rolar Vou pegar o Conde Só que agora eu fico sem o HP Vou fazer o Rush É, eu vou precisar de qualquer forma De um HP vermelho, galera Vamos lá fazer o Rush Eu sei, galera, Brimstone é absurdo Estou deixando um bom item pra trás Talvez eu me arrependa profundamente disso Obrigado por me lembrar Mas Eu também quero me divertir Speed up, beleza Ah Cara E agora? O que que eu pego ali? Hum Glass Cannon, parça Meu Deus do céu Tá de brincar, Nelson Meio, peraí Senhor Jesus da Glória E agora, José? Beleza Beleza Consegui donatar até uma grandinha ali Mas Aqui Nada apetece O Thirst ficou uma droga Pô, jurei que a gente teria a chance De fazer a boa aqui, hein Como eu falei pra vocês É Eu já não preciso mais aí de Luck, né Como eu tô atirando bem rápido Agora eu perdi o Proc ali de 2 de Tears Mas como eu tô atirando bem rápido É As coisas Procam E Procam bem até Caraca, olha isso Que doideira Pega o drama correndo atrás Do coraçãozinho Olha lá, cara Que legal, né Ele tá atirando Só que o tiro tá voltando Na realidade É Aí Ficou ruim aqui pra mim Ficou com bastante Move Speed E aqui já não fica tão pavoroso mais Nossa, mas veio bem na bundinha Olha a cabecinha Nossa, tomei um quebra Apesar de ter tomado um quebra aqui nesse final Eu ainda acho Que foi Foi de boa Foi fácil Assim, um dos boss rushs mais fácil Mais fáceis que eu já executei Por mais estranho que pareça O que eu acabei de falar O sol O sol Quero Bom Só quero HP vermelho, velho Não quero mais nada Tava na esperança De ter um HP Não rolou A passagem tá ali pra esquerda Não quero mais HP Expare mental pill Me deu mais um luck Mas eu não sei No que que impactou Na realidade Ok Tá lá 7.80 Tears Caracas Como fica maravilhoso, hein, velho Justice Bacana 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 Fogging mais Fogging mais Fogging mais Essa aranha Maravilhosa Cara Pega o drama E aí, meu parça Bora Até que enfim Eu matei o Mega Satan Caracas Eu não tava nem chegando No Mega Satan Nada me chama atenção Galera Pode ser? Mano, eu sou muito pai de família Meu Deus do céu Vou explorar todas as salas Porque eu quero o máximo de baús Meu único coração É o Molde Heart Espetacular Bom isso aqui, hein Meu colega Isso aqui é muito bom Claramente eu quero, né Que horrorosa Nossa O que vocês preferem? Tears ou damage? Porque, meu Deus, velho Essa runzinha aqui com tears Tá muito gostosa Ah, quero Ah, eu virei o fanguei, cara Puta, aí fodeu O que eu vou ter que fazer, então, galera Como eu virei o fanguei Eu perco ali o proc, né Então eu preciso do gato agora Pra Voltar a ficar com o HP Beleza Vamos explorar aqui embaixo Meu Deus Cara, imagina A build massa dessa aqui E aí O que é isso? O Scissor também é muito legal. Ah, jogo, você é muito engraçado. Você é realmente muito engraçado. Ampulheta. E você atira amarelo, né? Que massa, cara. Ah, que pena, galera. Não me saiu a oportunidade de matar o Delirium. Mas, alright, boys. Cara, até que enfim, hein? Todo esse sofrimento para poder liberar o Samson's Lock. Meu Senhor Jesus da glória. Boys, então é isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de deixar aquele like. Grande abraço para geral. Valeu, falou, fui. Tchau.